Música Não, acho que eu vou querer casar com o Pirralho E você? E você não é pequena também? Eu sou pequena Você é pequena, Mariela? Sou Mariela é pequena Eu sou É nada Não é Eu acho que ela é pequena porque ela já tem 10 anos, Mariela E você que tem 8? Eu me acho uma pirralha Olha, essa daí que é a mãe do Rodrigo Ô Thaís, Thaís Eu falo Mas por que você não quer falar? Eu não tô com vontade Não quer abrir a boca, por quê? Quem quer bola? Quem quer bola? Vai, vai, bala essas bolas Vamos lá! Sim, parou! Vamos ao passo de graça! Vamos lá! Vamos lá! Lo chao! Tchau, tchau Tchau, tchau